Ainda há bocado falei numa coisa que, na altura que foi o Zé Mário, o Zé Mário sugeriu, como não havia nenhum baixista de fado disponível, convidámos o Bica, o Carlos Bica, para gravar, para nos acompanhar nos discos. E ele não é do fado. Não é do fado e era contrabaixo, portanto, foi uma coisa... Muito arriscada, muito arriscada. Mas a verdade é que hoje em dia todos os fadistas cantam com contrabaixo e passou a ver contrabaixo no fado. Normalizou-se. Normalizou-se ao baixo, porque existem muitos baixistas bons. Agora, guitarra portuguesa, eu acho que há alas no Museu do Fado. O Parreira, o António Parreira, dá alas de guitarra portuguesa no Museu do Fado e há outros guitarristas que dão. Viola de fado também. Eu, por exemplo, a minha escola de fado como intérprete foram as casas de fado. Foi aí que eu aprendi tudo. Eu comecei para os fados com 8, 9 anos, com os meus pais às coletividades. E chegava a ir às coletividades ouvir fados à noite também. E dormia entre as 2 da manhã e as 6. Mas hoje em dia seria muito difícil. Mas eu lembro-me de adormecer à meia-noite no Desportivo da Mouraria e acordar às 3 da manhã e ouvir um fadista do Outro Mundo e aquilo ficou-me... Eu lembro-me uma vez que estava a dormir, fui com os meus pais, cantei, tinha 9, 10 anos, cantei no Desportivo da Mouraria e depois dormi lá em umas cadeiras. Dormi. E conseguias conciliar escola com... Não, eram só aos fins de semana. Só aos fins de semana. Os meus pais iam sempre aos fados ao fim de semana. E eu ia. Às vezes havia matinés. Daqui a dias me lembrei que fui cantar a Almada e fui cantar às 4 da tarde porque teve que haver dois concertos, agora com a pandemia, e a sala estava esgotada. Tivemos que fazer no sábado à noite e no domingo às 4 da tarde. E eu lembrei-me às 4 da tarde onde é que eu tinha cantado em Almada. E é verdade. Na Academia Almadense, quando era miúdo e noutras coletividades que havia... Não era uma seca para ti e os fados com os teus pais? Nada, nada. Porque eu adorava e comecei a aprender. Porque eu comecei a ouvir discos de fado com 7 ou 8 anos porque estive doente em casa. Então se cair foste fadista por causa de uma doença, não é? Foi uma hepatite. Foi a hepatite que te trouxe ao fado. Sim, porque a hepatite apanhei na escola, havia a hepatite A naquela altura, apanhei aquela... E tive que ficar um mês em casa. E só tinha dois discos que não eram... Tinha três discos que não eram de fado. Tinha um disco do Frank Sinatra, que tinha By Way e Strangers in the Night. Tinha um disco do As Navor, que tinha o Morir de Amé e o Non-Generon de Lier. E tinha um disco dos Beatles, que tinha o Don't Let Me Down e o Darling, não sei o quê. É um vinil. E fados? E fados. Assim, durante um mês não ia ouvir só aqueles três discos, não é? Tive que passar os discos de fado e ouvir uma... Aquilo... Foi suou-me esquisito, mas depois decorei aquelas músicas todas, as letras. E depois havia poetas populares que escreviam quadras, cilhas, quintilhas, decacílabos. E eu colocava essas quadras... Nas melodias? A falarem de coisas da mãe, do pai, da escola, nessas melodias. E construiu os meus fados. Portanto, eu aprendi a construir os meus fados com 10 anos. 9, 10 anos. Repara, se já houvesse internet na altura, se já houvesse iPads e telemóveis, e não estava aqui se calhar o... Porque hoje uma criança que está em casa um mês com hepatite, se houvesse. Não era obrigada a ouvir discos. Ia estar na internet. Ia estar... Se calhar... Ainda bem que não havia. Podia dar também com o Beatles e o Merceneiro. Mas tinha tanta coisa... Ia ter os youtubers todos ali também à disposição. E jogos e... Portanto, está aqui um fadista que nasceu para o fado também por causa dessa experiência. Digo eu, não sei. Eu era uma inevitabilidade. Sim, mas o YouTube... Há imensa coisa no YouTube de fado. Ah, mas depois não é só fado. Mas há depois tudo o resto para além do fado. Mas quiserem aprender. Hoje em dia é menos... Assim, quando eu comecei a ouvir fado e a cantar fado, havia um preconceito em relação ao fado duríssimo. Hoje em dia não há. Hoje em dia... Até... Está na moda. É o contrário. É o contrário. Hoje há estrelas de fado, não é? Pronto. Eu... Eu... Eu passei... E eu disse assim... O que eu quero é que podia ultrapassar isto. É isto que eu quero fazer. Vou arriscar. Eu lembro que houve uma altura que tinha para aí entre 14 e 18 anos que cantava... Tentava a cantar outras canções. E depois os meus amigos chegavam ao pé de mim. É pá. Diga-te ao fado. Não cantas nada. Parece que estás a cantar fado. Não cantas nada. Portanto, eu cantava uma canção dos Beatles ou de uma música brasileira ou uma coisa qualquer. Portanto, fado não era cantar. Porque essa acentuação que eu ganhei foi uma coisa que parecia quase como um defeito que eu tinha. Sim. Era isso de ter uma maneira de cantar que... Fadística, não é? Que era um bocado estranho. Olha, e fala-me do... Antes de que é a próxima pergunta dos nossos patronos. Fala-me da tua opção, porque creio que foi uma opção. Porque eu lembro-me sempre de ti. A imagem que eu fecho os olhos e desde que me lembro de tu começares a aparecer na televisão, nomeadamente, sempre de fado, sempre de um ar muito formal, sempre formalizaste muito a tua presença quando cantas fado. Isso foi uma opção? Foi sentiste-te na obrigação de... Foi para te impores também num seio de artistas mais velhos que tu? Não, porque na minha altura em que comecei a cantar, nas casas de fado era obrigatório... O blazer. Não, não era só o blazer, era mesmo o fatinho e a gravata. Depois é que começou a mudar um bocado as coisas. E depois eu percebi... O fato para mim tem a ver com... É como o teatro. O mais importante é nós esquecermos nós próprios e ir por dentro do texto e da palavra e das coisas mais e conseguir contar a história. Portanto, a minha maneira de cantar, eu hoje em dia não uso gravata, já há anos não uso gravata para cantar, é estar com o fato... É uma personagem. O melhor possível. Tem que ser um fato muito bom, que me fique muito bem e que seja bom, que tenha... Ali um bom material. Sim, que seja bom, que tenha... E depois... Mas que isso não seja... Que não sobressaia. Ok. Portanto, nada que as pessoas fiquem a olhar para o fato... Olha, que belo fato que este homem tem, não é? Ou olhar para... Pronto, e isto é uma maneira... Eu lembro-me que as fadistas, as mulheres, cantavam de uma determinada maneira, de preto às vezes até... O Shail também. O Shail, a Amália, por exemplo... Mas nada era... Aquilo era tipo a forma que elas tinham de não deixar transparecer aquilo que estava vestido, mas sim... É quase uma farda, não é? É. É quase um uniforme. Pronto. Exato. Eu senti-me bem assim. Foi uma maneira que eu encontrei para conseguir não estar obcecado comigo mesmo, porque o fardo, o teatro, uma pessoa que está em cima do palco, não é roupa... Ao fim de uma hora, tem que se estar a olhar e a sentir e identificar-se com tudo, menos com a roupa que o tipo tem vestida. Portanto, não gostas muito de... sem criticar alguém em particular, atenção, não gostas muito de fadistas que... Não, eu não tenho nada contra... não, isso aí não... Eu estou a falar é como eu me sinto bem. Ok, pronto. Nada contra quem tem uma opção diferente. Isso aí... Mas sabes que há artistas que é exatamente o contrário. Sim, mas... É que quanto mais show-off tiver o seu outfit, a sua roupa, melhor. Sim, mas... É uma opção. É uma opção, mas... Sei lá, noutros estilos musicais até funciona muito bem. No rock, no... Sim, mas nós estamos a falar de fato, Marcos. Sim, mas se falarmos... Por exemplo, isto acontece em vários estilos musicais que são mais tradicionais, ou não é tradicionais no sentido da tradição, no mau sentido. Mas a falar da... As coisas que vem... Um cantor de blues não se põe... Quer dizer... Ou jazz. Ou jazz, ou não sei o quê. Mas, por exemplo, se olharmos o Miles Davis, ele tinha uma maneira de se vestir do carácter. Sim, ou James Brown. Ou James Brown, não é? Era fantástica a maneira de eles se vestirem, porque isso tinha a ver com a... Mas depois, é assim, ao fim de... É pá, mas eles eram tão bons que ultrapassavam isso. Exato. Porque é assim, nós estamos a ouvir o Miles Davis a tocar. Pá, ao fim de dois minutos, já ninguém está a olhar para a roupa dele. Sim, pode estar nu, que ninguém vai reparar que ele está nu. É pá, já ninguém está a olhar para... Ele é que gostava de vestir assim, porque ele gostava... Porque ele vestia-se muito bem. Eu acho que o Miles... Vestia-se muito bem. O Miles Davis. O gajo vestia... O gajo ia... Eram os melhores costureiros que o vestiam. Agora, ao fim de dois minutos, já ninguém olhava para a roupa que ele tinha vestida. Olha aqui este carnaval. Olha como é que o homem está. Exato. Mas ao fim de dois minutos, estás a ouvir a música? Perfeitamente secundária à roupa, não é? Claro, claro. Estás a ouvir a música. Que ele gostava de se vestir assim. Gostava de aparecer assim vestido. O James Brown é a mesma história. O James Brown... Agora, ao fim de cinco minutos, já ninguém olhava para a roupa dele. Sim, sim. E o Mick Jagger, sei lá, esses tipos... E o James Brown. Todos eles têm uma maneira... Mas no fato não é muito comum isto. Quer dizer, há algumas artistas muito consagradas que já têm um estatuto que se quer lhes permite fazer isso. Arriscarem na roupa. Sim, mas... Por isso é que eu estou a dizer. É assim... Não posso criticar nada disso, não é? Sim, sim. A tua opção sempre foi essa. A minha opção é esta. Porque eu sempre fui uma pessoa tímida. E não posso estar preocupado com aquilo que... Com a imagem que estou a passar. Mas sim com o texto que estou a contar. Agora percebo que há pessoas que são menos tímidas que eu, têm menos... E que, quando têm valor, ultrapassam, de uma forma incrível, essa... Esta vertente visual. Essa vertente visual. Porque o mais importante não é o visual. Portanto, porque... Mais cedo ou mais tarde, o que começa a passar para as pessoas é... É o que está para além disso. Sim, mas nos dias de hoje... Camané. E tu és um pouco mais velho do que eu. Um pouquinho. Tu sabes tão bem como eu que a importância do visual é determinante para o sucesso de um artista, não é? Tanto que vês que... Não estou a tirar o mérito em nenhuma das estrelas do fado atuais. Mas todas elas são giras, frescas, não é? Não tens nenhuma que seja... Que fuja dos padrões de beleza. Sim, mas... É importantíssimo. É importantíssimo. Sim, mas isto também a Amália era... Era uma coisa... Aparecia uma imagem dela em cinema, aquilo... Bem, então... Era uma sex symbol. A Amália era uma coisa... Uma imagem dela e não sei o quê. Aquela era uma beleza incrível. E estou... Estou-me a lembrar... Havia uma fadista que eu adorava e que... Que também... Tem um percurso que eu adorava, que eu adorei... Chamava-se Teresa Tarouca. Era linda de morrer. Quando era nova. Pronto. Olho para isso. Ah, peraí. Lindíssima. E tinha uma pinta... Mas há mais. A Beatriz da Conceição. A Beatriz da Conceição. Eu adorava a Beatriz da Conceição. É que íbamos ver vídeo, mas não vimos vídeos. Ok, deixa-me aqui fazer mais perguntinhas dos nossos patronos. A Maria Teresa da Noronha também era bonita. Era outro estilo. Era mais clássico. Mas também... Havia fadistas muito giras. Pois havia aquelas fadistas... Havia fadistas também, na altura, quando era miúdo, que eram muitas giras, mas não cantavam bem. Pois. E havia sequer aquelas não menos giras e cantavam muito bem. Que era as cantaboas. As cantaboas. Mas isso é em todo lado. Isso não é só no fato. Isso é o que eu estou a dizer. Em todo lado há as cantaboas. Sim, é verdade. É louca também, mas é boa. Agora, esta coisa do... Mas hoje em dia o jogo da imagem é muito mais forte do que há 23 anos. Digo eu, não sei. Se calhar dir-me-ás o contrário. Não, assim, eu acho que... Só que em todas as músicas, então... Já apareceram tantas cantoras bonitas e que desapareceram? Sim, o talento acaba... Eu acho que a música ultrapassa... A arte ultrapassa tudo. E há coisas que nem sequer são à partida muito bonitas, mas depois ganham uma beleza. Porquê? Porque é um conjunto. Eu acho que, assim, não há nenhuma cantora no mundo que tenha sido mais reconhecida por ser mais bonita. Isso acontece... Não sei. Não, não. Tem muitos estranhos. Há tantas popstars que só são porque... Mas não é que elas estão. Aquelas são mesmo boas. São mesmo boas artisticamente. Artisticamente. Essas é que ficam. Mas há muitas... Há umas que, pronto, há umas que apareceram... Nós somos do tempo da Sabrina e da Samantha Fox. É pá, é assim. Lembras-te da Sabrina? Lembro. Então, pronto. Está bem, mas lembras-te alguma música? Boys, boys, boys. I'm looking for the good. Só conheço essa. Eu também só conheço essa. Pronto. E há outras que são bonitas. São giras. E essas coisas todas que nós sabemos... Pá, e a música delas é fabulosa, não é? Sim, sim, sim. E também existe... E com umas atrizes também. Existem umas que são muito bonitas. E depois não... E se não têm talento, acabam. Porque depois não fazem muitos filmes. Mas há outras que são tudo juntos. É verdade. É verdade, sim, senhor. Há umas que são tudo juntos. Olha, a minha sogra é um Power Ranger. Não sou eu que o digo. É o nome do nosso patrono. Boas Lorde, Kamané e Equipa Malikpedesa. Para além do fado, que outros estilos ou artistas ouves e recomendas? Bem, eu ouço tudo. Bem, eu recomendo... Sei lá. Mas qual é que seria o segundo estilo teu preferido? Rock? Gosto de rock. Metal? Também gosto de metal. Gosto de tudo. Blues, jazz. Blues, jazz. Gosto imenso de... Eu gosto imenso daqueles cantores daquela época do Sinatra. Eu adoro o som fazíssimo do Frank Sinatra. Adoro o Frank Sinatra. Mas gosto de toda aquela geração do jazz que... Gosto de... Mas tu ouvias jazz quando eras... Gosto de música brasileira. Música popular brasileira? Sim, mas já gostei... Principalmente aquela dos anos 80. Mas gostei... Tim Meia. Conheces Tim Meia? Sim. Muito bem. Raul Seixas. Conheces Raul Seixas? Claro. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Gai, estás a ganhar pontos. Eu sou a mosca que posou na sua sopa. Eu sou a mosca que posou na sua sopa. É tão bom quando falo com alguém que conhece Raul Seixas. Nem toda a gente é um músico que não é muito conhecido aqui em Portugal. Sim, sim. Mas por exemplo, naquela fase que é crítica da adolescência, eu já percebi que o fato já estava aí entranhado na tua vida logo desde cedo, não é? Mas nesta fase que é uma fase da adolescência onde nós consumimos muita música, estamos sempre à procura da música para nos consolarmos, que é uma fase muito complicada de qualquer jovem. O que é que tu ouvias mais para além do fato? Ouvia tudo. Eu tinha fases, quer dizer, eu lembro-me de uma altura que havia um grupo, eu morava em Weiras, havia um grupo que ouvíamos música que estava a sair dos anos 80, até música portuguesa dos anos 80, final dos anos 70, 80. Havia um grupo em Porto de Salve em que ouvíamos Dorso, porque já tinha acabado, mas era por raro. Mas estava a bater aqui. E havia ali uns sítios onde a malta ia ouvir umas garagens e não sei o quê, e não ouvíamos aquelas músicas mais pesadas e enviámos, pronto, e aí já seguimos lá. E todo o ambiente, todo o ambiente. E seguimos lá. E depois havia outro grupo que ouvíamos, eu lembro-me de ouvir imenso, imenso, há uma fase em que eu ouço imenso aquelas bandas todas, porque anos 80 nós estávamos a crescer e estávamos a descobrir as coisas que já tinham passado nos anos 60, os Beatles, os Rolling Stones, as coisas que nós, no final dos anos 70, não tínhamos ouvido aquilo. Sim. Quando Portugal se abriu ao mundo. E então nós, aquela coisa de ouvir os Beatles até a exaustão, ouvir os Stones, e depois os Dorso, aquelas bandas que nós não tínhamos tido a oportunidade de ouvir. E com 15, 20 anos de... Eu aqui há tempo, estava um amigo meu, o Tomás, por exemplo, que estávamos, ele foi ter comigo um quiosque, ele agora já deve ter para aí 26, 27 anos, mas na altura o filho de Nicolá. E então um dia foi ter comigo, fomos tomar café lá ao quiosque na avenida, perto da minha casa, e foi engraçado, é que um miúdo, com um computador, a mostrar-me tudo o que ele gostava dos Beatles. Ainda hoje há pessoas a descobrirem Beatles. De repente ele conhecia tudo dos Beatles, eu também conhecia, mas ele conhecia tudo. Sim, sim. Portanto, um miúdo com aquela idade, ele é baterista, toca as bandas de rock e não sei o que é, e de repente, mas eu estou a falar dele quando ele tinha para aí, estou a falar há 6 ou 7 anos atrás, ou tinha para aí 18 anos, ou 17, portanto, e quando falo dele falo uma data de toda a gente, e então eu naquela altura, quando tinha 14 anos, ou 13, 14 anos, eu estava a descobrir essas coisas todas, os Beatles, e depois o rock português, eu lembro-me ver os UHF em Ueiras, um concerto fantástico na praia, que era miúdo, depois o GNR, depois aquelas bandas todas começaram a aparecer. Depois tu levaste com esse chamado boom do rock português, no ano de 80, o Rui Veloso. Rui Veloso, claro, mas esse já foi dos primeiros, não é? E depois eu lembro-me mais de novo, era fã do Festival da Canção. Mas eu fui fã do Festival da Canção até... Deixa-me explicar isso muito bem. Não, eu adorava, eu fiquei, eu adorava aquela fase, há uma fase que me marcou imenso do Festival da Canção, foi a fase dos Paulos de Carvalho, dos Tordos e não sei o quê, e do Mendes, e... Mas isso é uma fase preto e branco? Sim. Porque a fase da cor já foi com o José Cid, não é? O José Cid acho que até foi o primeiro a cantar na televisão em preto e branco. Sim, mas o José Cid tinha aparecido antes num tema qualquer também, e aquele quarteto de 1111, que tinha bastante qualidade. E depois, há ali uma fase que pronto, depois ali, a partir do momento que começam a desaparecer, perdi o interesse todo. Sim, sim. Especialmente a seguir ao... Claro que pontualmente aparecem músicas muito boas, aquela música do Salvador Sobral é muito boa e é completamente fora daquele lado festivaleiro. Mas também me lembro, e eu também conheci o Salvador também numa noite em que estiveram a cantar músicas brasileiras e jazz e não sei o quê, numa noite... Antes dele ter aparecido? Antes disso tudo. Antes dele começar a gravar e a aparecer no festival. Ele e o outro, aquele rapaz também que apareceu depois, que é... Que é muito amigo do Salvador, estou a aparecer numa noite, os dois a tocar e a cantar no jantar e foi a noite toda a ouvir o... Ele gosta muito de músicas argentinas. Sim, jazz e... E mete tangos ou baladas. O que é que ele gosta? A milongas? É assim um estilo musical que ele gosta... E gostava de música brasileira. E também de música brasileira. E jazz e não sei. Pedro Alves Cabral... Ah, olha, o Gonçalo Costa Holanda diz... Olá Lord, equipa Malopilas e Camané, para quando o novo projeto Fora do Fado lembro-me dos humanos no Sudoeste e estiveste irrepreensível. Um autêntico roqueiro. Abraço a todos e vivo ao refundado Estrela da Amadora. Sim, senhor. Não sei se isto é uma dica para ti. És do Estrela da Amadora? Não, não sou do Benfica. Ah, ok. Eu não devia te dizer. Tarde demais, já foi. Mas há uma coisa engraçada que é assim... Eu todas as vezes que eu fiz, que participei em projetos, duetos ou não sei o quê, que não tinha a ver com o Fado, as pessoas escolheram-me porque eu tinha esta maneira de cantar. Eu lembro-me quando me convidaram para o projeto dos humanos, foi para cantar 3, 4 músicas e eram músicas inéditas do António Variações e convidaram-me por isso, porque eu tinha uma maneira de cantar, porque ele gostava imenso de Fado, o António Variações, então eu tinha uma maneira de cantar ligado ao Fado e que se calhar... Colava bem. Colava bem. E aquilo foi um projeto. Nós fizemos um disco e 3 concertos. Nunca quis ficar... Colado àquilo. Portanto, aquilo foi um disco. Foram um concerto... Acabou por ser dois concertos em Lisboa, um concerto no Coliseu do Porto, dois concertos em Lisboa, no Coliseu de Lisboa e um concerto no Sudoeste. Mais nada. Não fizemos mais nada. Nunca mais fizemos mais nada. Não foi seguramente por falta de solicitações. Nada. Foi um disco que foi um... Um sucesso incrível. Um sucesso incrível. Vendeu mais discos do que toda a gente, ainda por cima, numa altura em que já não se vendiam discos. E aquilo foi um dos últimos discos a ser um boom. Foram para aí umas 7 ou 8 platinas. E passou na rádio todos os dias. Raro era o dia que não se ouvia uma música dos humanos. Mas foi uma coisa, tipo... Eu até tinha medo. Porque eu percebi que aquilo era tão forte. Estava com medo que... Que aquilo me... Que fizesse... Ah, ok. Que se fosse demasiado tentador para ti... Não, não. O que tinha medo é que as pessoas percebiam... Me esquecem sem como... Ah, como fadista. Como fadista é aquilo que eu quero fazer, não é? Eu, por exemplo, aquele tema à Maria Albertina. Maria Albertina. Aquilo assustava-me imenso. Aquilo. Porque aquilo era assim. Eu lembro-me que... Assustava-me à Maria Albertina. Não, é para... O sucesso, não é? Sim. Porque eu estava com medo. Tá, agora vão todas... Eu lembro-me de andar na rua e chamarem a Maria Albertina e ficar danado. Ficar... Pá, chamar-me à Maria Albertina. Ficava... Pá, eu ficava por excesso. Pá, eu testava isso. Pronto. E a verdade é que, aos poucos, houve muita gente que começou a ouvir fado e ir procurar o meu trabalho. Por causa dos humanos. Por causa dos humanos. Uma malta mais nova e foi porreiro. Porque os meus discos... Eu sempre fui muito... Fado, para mim, tem que ser fado, não é? Quando fazia coisas fora do fado, é tudo bem. Agora, quando é os meus discos de fado, tem que ser aquele registro... E mesmo quando fez este disco que eu fiz com o Mário Lajinha... Isto é um trabalho incrível do Mário, não é? Porque o Mário fez... O Mário... Ele toca guitarra ao piano, basicamente é isso. É uma coisa impressionante. Que é o que ele faz, não é? Ele conseguiu entrar num registro que é completamente... E para ele foi muito mais difícil. Foi extremamente difícil. Mas ele toca uma horaria, que é uma música que só tem dois tons. Em que eu estou ali a contar uma história durante quatro minutos e meio. Ele consegue não ser repetitivo, consegue contar... Ele consegue... Entrar na história. Que é uma coisa... Pronto, para um músico que está habituado a tocar com uma pauta e fazer 350 mil acordes... Apesar do piano ser um instrumento de cordas... Há pessoas que não sabem, mas o piano é um instrumento de cordas, para todos os efeitos. Sim, há uma ideia também, mas nós não temos esse registro, não é? Que o fato começou por ser tocado ao piano, nos antigos palácios... Só que não há esse registro... E ainda a propósito do Maria Albertina, chegavam-te a pedir para tocares o Maria Albertina nos teus concertos? Uma vez ou duas pediram, enfim. E tu ficavas fulo? Não, aí já não ficava. E pronto, ria-me um bocadinho, disfarçava, não é? Mas claro que não ia cantar. Eu uma vez cantei num festival da Costa da Caparica, um tema... Adeus que me vou embora. Com os guitarristas. Porque tinha um registro que já se aproximava mais do fado ou da música popular portuguesa. E fiz uma vez um concerto em que... Em que deu para o José Manuel Neto, que são os meus guitarristas, não é? Porque, pronto, os meus músicos, o meu trio, é o José Manuel Neto, o Carlos Manuel Proença e o Paulo Paz. E pronto, e agora a partir do ano que vem, por exemplo, nós vamos estar a fazer um disco juntos outra vez. Porque tanto eu como o Mário, graças a Deus, temos os nossos percursos e as nossas músicas, não é? Porque o Mário também tem o seu trio de jazz e que vai querer fazer o trabalho dele. Tu vais voltar às suas origens. Sim, e o Mário às origens dele. Mas claro que, supostamente, daqui a dois ou três anos, nunca se sabe. Vão se reencontrar. Se calhar podemos nos reencontrar, até porque neste disco que eu estou a fazer, neste disco que eu estou a fazer novo, já vai haver duas músicas inéditas do Mário Leginha. Portanto, claro que vão ser tocadas à guitarra portuguesa, que isso também é fantástico, não é? E o contrário, pode acontecer? O contrário? Ou seja, tu entrares num disco do Mário Leginha. Ah, já me aconteceu. Houve-me cantar assim uma... Houve uma vez ou duas que eu cantei um tema diferente, um tema jazz, já me aconteceu. Aliás, houve um espetáculo, eu estava super nervoso. Eu já sou... Por natureza. Por natureza, não é? Não passo, vou para o palco cheio de medo, não é? Depois ultrapasso. Mas como é que é possível? Câmara, é passado tantos anos, tu me ainda ficas nervoso em qualquer palco. Em qualquer palco. E quanto mais... Nas casas de fadas, as pessoas, quando eu era miúdo, cantava e as pessoas olhavam muito para mim, eu ficava cheio de medo. E eu percebi que era no palco, mais tarde, que consegui ultrapassar também o medo, porque... Tem uma luz em cima, não vejo as pessoas e... Acaba a ser um sítio seguro, não é? Por muito paradoxal que isso possa parecer, é um cantinho onde tu não vês as pessoas. Estás com os holofotes. E percebi que... Mas eu, por exemplo, na minha vida sou uma pessoa tímida, insegura, cheio de... Mas eu percebi que no palco, ou mesmo na minha arte, foi o sítio onde eu consegui ultrapassar o medo. Porque foi... É o momento em que eu consigo esquecer-me de mim mesmo, não estar ali obcecado comigo, e às vezes não consigo no primeiro tema ou no segundo, mas às vezes ao fim de 5 minutos estar no palco consigo, que é ultrapassar, é sair de mim e conseguir ir por dentro daquilo que estou a fazer. Isso na vida ainda não... Hás lá a chegar. Às vezes há momentos em que eu sinto-me mais... Hás lá a chegar. Não te preocupes. Olha aqui o tio Unas mais velho. É mentira. Pedro Alves Cabral pergunta... Olá, equipa Maluco Beleza e Camané. Primeiro dizer que o Camané é um dos grandes músicos pela forma como canta e faz música acontecer. Vamos às perguntas. 1. Como é trabalhar com esse deus do jazz, chamado Mário Leginha? Gostaria de perceber o processo criativo e como acontece a fusão do jazz com o fado. Não foi bem uma fusão, não é? E dois, como é que o Camané olha para a formação musical, sabendo que o fado vive muito da tradição e da partilha, que por exemplo músicos como Mário Leginha vêm de uma escola clássica. Vote-se de boa conversa. Muito obrigado Pedro.